O que é o que é? É tudo pra vocês, não se vejam na mão. Essa é parte de mim, é o meu pai, então. Hoje, papai, quero te ver, te tenho muito a prazer ver. Seu amor, compreensão, meu carinho e a atenção. Hoje, papai, você sempre foi o meu melhor amigo. Todas as vezes que eu decisei, você sempre teve comigo. Te amo, papai, te amo, paizão, muito obrigado por ser meu amigão. Te amo, papai, te amo, paizão, eu te ofereço hoje o meu coração. Hoje, papai, quero te ver, te tenho muito a prazer ver. Seu amor, compreensão, meu carinho e a atenção. Hoje, papai, você sempre foi o meu melhor amigo. Todas as vezes que eu decisei, você sempre teve comigo. Te amo, papai, te amo, paizão, muito obrigado por ser meu amigão. Te amo, papai, te amo, paizão, eu te ofereço hoje o meu coração. Te amo, papai, te amo, paizão, muito obrigado por ser meu amigão. Te amo, papai, te amo, paizão, eu te ofereço hoje o meu coração. Muito obrigado, papai.